Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Hello, good morning. Good morning, good morning. Hello, deixa eu abrir o Meet aqui para vocês. Tchau, tchau. Hello, hello, hello. Good afternoon, só abrindo o Meet aqui para vocês. Tchau. 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 Ah, bom demais. Nós vamos lá para a página, deixa eu ver aqui o número da página. É 28 e 29. 28, página 28 e 29. Hum. Ah, tá. Ah. Ah, tá. Deve ser. Uhum. Ah, tá. 28 e 29. Ué, eu acho que você deve ter clicado nela, vê se você quiser clicar em outra coisa. Pronto. É, isso mesmo. Hum, hello. Pode falar, mano. Ótimo, ótimo. Ótimo. Ó, vamos aqui. Deixa... Peraí, só um minuto. Pronto. Agora vamos começar aqui. Nesse nosso novo capítulo, né? Tá escrito aqui, ó. Under the sea, né? Abaixo d'água, né? A cidade abaixo d'água. Under the sea. Abaixo do mar, né? Que se é o mar, o oceano. Então, nós vamos ver aqui, né? Sobre as cidades, né? Abaixo do mar. Então, olha aí pra vocês verem. Nós vamos aprender sobre a cidade, na verdade, né? Aí eles colocaram como tema, né? Como se fosse uma cidade dentro d'água, né? Uma cidade feita pelos peixes e tudo mais. Então, nós temos vários elementos aqui, ó. Que nós vamos descobrindo o nome, assim, de cada um. Pra que que serve, né? O que que é cada uma dessas coisas. Então, já, já, né? Nós vamos ver todos os nomes desses locais, né? Desses lugares. Tudo certinho. Então, vamos aqui. Só um minuto. Deixa eu passar aqui pra próxima página. Tá. Antes disso, né? O que você consegue, você consegue identificar algum lugar, né? Que tem nessa imagem. Você consegue saber o que que... Isso. A padaria, o supermercado. Tem biblioteca, tem cinema. Porque olha aqui, ó. O cinema, ó. Com os filmes passando, ó. Parece que tem até o símbolo. Tá vendo? Parece que tem até o símbolo do Jurassic Park aqui. Não parece? Aquele filme dos dinossauros. Isso. Aí, aqui, ó. Tem um supermercado. Aqui, os carrinhos aqui na porta, ó. Aí, aqui, uma padaria. Isso. Uhum. Uhum. Depois eu mostro. Depois. Aí, aqui embaixo, ó. Tem a biblioteca. Tá vendo a biblioteca? Uma biblioteca. O que que será isso aqui que ele tá mexendo? Caixa. Isso mesmo. Tipo aqueles caixas de banco, né? É. Imagina. E aqui... O dinheiro vai molhar, né? E aqui, também, ó. Tem um parque, ó. Tá vendo? Isso. Então, nós íamos a um cinema, um parque, um banco, né? Que é um caixa eletrônico. Aí, aqui, a biblioteca, o supermercado e... Isso, isso. Isso. Uhum. Uhum. Ó, nós estamos na página... Quem perguntou a página? Nós estamos na página... No capítulo 6, páginas 28 e 29. Quem perguntou a página aqui no YouTube? Aham, ok. 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 Então, deixa eu só vir aqui. Oi. Não, isso não é hora de conversar, não. Agora é hora da aula. Ó, vamos continuar aqui. Ó, vamos continuar aqui, ó. Aí, ele fala aqui, ó. Listen and say. Nós vamos ouvir o nome dos lugares. Né? Então, vamos ouvir aqui, ó. Tem os nomes dos lugares que nós falamos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lugares ali que nós vamos ouvir como se fala, né? Como se pronuncia cada um deles. Olha aqui. Track 42. Ó, prestem bastante atenção. Track 42. A bakery. A bank. A library. A movie theater. A park. A supermarket. Então, olha aqui, ó. Vamos ouvir de novo, ó. Track 42. A bakery. A bank. A library. A movie theater. A park. A supermarket. Então, aqui, ó. Então, nós ouvimos aqui alguns, né, sobre eles, sobre os lugares aqui. Qual deles você acha que é o bakery? Qual será que se chama bakery? O primeiro do canto direito é a padaria? Isso. Very good. A padaria é o bakery. O supermarket é fácil, né? Supermarket. Isso. Isso. Isso mesmo. O bank também é bem facinho, né, a gente saber, né? Bank, que são os caixas eletrônicos aqui, o bank. Aí, o parque também é fácil a gente saber, né? O que que é parque, né? É o parque aqui, ó. O parque. Aí, nós temos ainda o library e o movie theater. Isso. Library. Isso. O library é a biblioteca, né? E o movie theater, o cinema. Existe a palavra library. Isso. A library é a palavra pra biblioteca. Quando é livraria, aí já é bookshop. Porque na livraria, eles vendem livro. Bookshop. Ou bookstore. Eu vejo mais bookstore, na verdade. Então, quando eles chamam de bookstore, é loja de livros. Livraria. E quando fala library, é biblioteca. Que é aquele lugar que as pessoas vão pegar livros emprestados. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Ó. Então, nós vimos aqui, ó. Bakery. Supermarket. Library. Bank. Park. E movie theater. Que foram as que nós colocamos. Aí. Deixa eu passar aqui de novo pra próxima página. Nós temos aqui um áudio, né? Que ele vai falar aqui sobre, é... Ele vai falar number one. E vai perguntar uma coisa. Onde está tal lugar? Aí, ele vai falar. Aí, você vai colocar o number one no que ele disser. Aí, ele vai falar number two. Where is... Quando se fosse escola. Veja de quanto tem uma escola. Ele vai falar assim, number one. Where is the school? Onde está a escola? Aí, ele vai responder onde está. Aí, você colocaria o number one na escola. Mas, não tem escola aí. Então, ele vai falar sobre três lugares que estão aparecendo aqui. Tá? Vamos ouvir aqui pra vocês marcarem. One, two, and three. Track 43. One. Where is the bakery? It's next to the supermarket. Where is the bakery? It's next to the supermarket. Então, você vai marcar aí a bakery. Number one. Ele falou, onde está a bakery? Where is the bakery? Então, sempre que você vai perguntar onde está alguma coisa, você vai falar where is. Where is. Por exemplo, você quer saber cadê o seu livro. Where is the book? Você quer saber cadê o seu celular. Where is the cell phone? Você quer saber cadê a bola. Where is the ball? Então, where is é sempre pra perguntar onde está. Então, qual que ficou a number one? Qual o letter? Number one. C, very good. Number one, letter C. Agora vamos ouvir a number two. Two. Where is the library? It's across from the supermarket. Where is the library? Library. Letter B, very good. Letter B. Aí, a que sobrou foi letter A. Vamos só ouvir pra gente ter certeza. Three. Where is the park? It's between the bank and the movie theater. Yes, very good. Agora, prestem atenção no que que eles falaram aqui, ó. Where is the bakery? Onde está, né? A bakery. Where is the bakery? E falou que está next to the supermarket. Quando está next to, significa que está do lado. Next to. Do lado. Aí, a number two tá escrito. Where is the library? Aí, tá escrito. It's across from supermarket. Across é na frente. Por exemplo, lá na escola, de frente à escola, tem o pepa. Aí, se alguém perguntar. Where is the school? Aí, alguém pode responder. It's across from the pepa. Tá de frente ao pepa. Aí, se fosse alguma coisa do lado. Eu falaria. Tem, por exemplo, uma casa do lado da escola. Aí, falaria. It's next to the house. Está do lado da casa. Aí, agora, o último. Where is the park? Fala que o parque está between the bank and the movie theater. Between significa que está em frente. Então, between. Between, desculpa. Significa que está entre. Está no meio. Então, tem que ter uma coisa de um lado e uma de outro. Então, por exemplo, a escola lá na nossa escola. Tem casa dos dois lados. Então, a escola está between the houses. Ela está no meio das casas. Então, ó. Oi? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu estou explicando a atividade. Tem gente falando de jogo. De outras coisas aí. No chat do Meet. Eu vou remover do Meet. Para parar com essa conversa. Depois não sabe por que não entende a tarefa. Porque está conversando besteira aí. Então, prestem bastante atenção. Nós temos next, across e between. Três palavras. Next é do lado. Next to. Across from. É em frente. E between é no meio. Então, temos essas três palavrinhas aí. Para a gente aprender também. Além das palavras dos lugares que nós estamos vendo. Então, deixa eu fechar aqui. Então, ficou assim. Ao contrário, né? Três, dois, um. Three, two, one. Agora nós vamos voltar na página anterior. E vocês vão lá na página 164. Page 154. Aí tem seis adesivinhos. Deixa eu mostrar aqui na tela. Tem seis. Esses de madeira. Esses adesivinhos de madeira aqui. Esses seis. São as plaquinhas das lojas lá daquela cidade. Então, vocês vão colocar lá de frente, ou em cima, ou de lado. Onde você achar que fica melhor, sem tampar muito a imagem. O nome deles. Então, tem aqui, por exemplo. Seahorse Bakery. Então, Seahorse Bakery significa a padaria do cavalo marinho. Aí está lá. Jellyfish Park. O parque da água viva. Coral Supermarket. O supermercado dos corais. Fishbank. O banco do peixe. Library Starfish. Biblioteca da Estrela do Mar. E Move Teeter Shell. O cinema concha. Então, tem o nome de alguns aqui. Nome de seis. Dos seis lugares. E você vai colocar eles lá, os adesivos. Estão na página 164. Cento e sessenta e quatro. Page a hundred sixty-four. Bakery. Park. Supermarket. Bank. Library. E Move Teeter. Ok? Eu falei. A primeira coisa que eu falei foi onde colocar. Eu falei assim. Você vai olhar onde colocar. Por exemplo. Aqui é o Supermarket. Você pode colar a plaquinha em cima. Pode colar a plaquinha um pouquinho do lado. Não coloca longe. Tem que colocar perto dela para você entender. Aí aqui. A da Library. Você pode colocar aqui no canto em cima. Um pouquinho assim. Do Bakery. Mais para cá. Aí do Move Teeter. Mais para cá. O do parque. Eu acho que pode colocar mais perto dessas árvores. Senão você vai tampar todo o parquezinho aqui. E o Bank também. Algum lugar assim no cantinho. Porque senão tampa aqui. O caixa eletrônico é bem pequenininho. Página dos adesivos. Cento e sessenta e quatro. Isso. Como se fosse a plaquinha do nome. Tipo o nome do supermercado. O nome da Library. O nome do parque. É isso. Aí o cinema tem a plaquinha dele lá. Shell Movie Teeter. Shell Movie Teeter. Nós estamos colando na página 28 e 29. Os adesivos estão na cento e sessenta e quatro. Ok. Os adesivos você cola na página que nós estávamos. 28 e 29. Os adesivos são esses aqui. Vou mostrar de novo na câmera aqui. Os adesivos são esses aqui. Seis plaquinhas. Pode. Pode mostrar. Tá. Mas os adesivos estão na página 164. São seis adesivos que está aí no lugarzinho. Está escrito o número três. Tem seis adesivinhos. São as plaquinhas de madeira. Isso. Acabei de ver aqui. Quem colou. Acabei de ver, Arthur. Os adesivos estão na cento e sessenta e quatro. São seis plaquinhas. Ok. Estou vendo. Eu vi aqui da Sofia. Eu vi do Arthur. Certinho. Pode. Quando terminar, pode mostrar. Isso. É, o supermarket é o supermercado. Peraí, tem alguém com barulho no microfone que não está deixando eu ouvir os outros. Oi, pode falar. Não. Adesivos na página 164. Aí vai colar na página 28 e 29. O código do MIT está aí nos comentários. Tem, já tem, já mandei duas vezes. O Fishbank é esse aqui, ó. Dei um zoom aqui, ó. Esse aqui é o Fishbank. É porque eles chamam... Eles chamam... É aqui, até os dinheirinhos aqui. É o desenho do cifrão do dinheiro. É, eles... Aqueles caixas eletrônicos, né? Aqui a gente chama... Nós chamamos de caixa eletrônica. Lá eles chamam de bank. Mesmo... É, eles chamam de banco. Tanto caixa eletrônica quanto o banco normal, igual a gente conhece. Qualquer um... É, ele fala, tipo, se eu preciso ir... I need to go to the bank. Preciso ir no banco. Aí ele vai lá no caixa eletrônico. I need to go to the bank. É. Library aqui, ó. Library é isso aqui, ó. É o que tem os livros, ó. O banco tá aqui, ó, Davi. Nesse aqui, ó. Que tá o peixinho pegando aqui, ó. Onde tem os desenhos do dinheirinho. O bank. Bank. É porque o banco nosso é um banco bem grande, né? É um lugar, né? O banco deles tem... Pode ser a caixa eletrônica também. Tá. Tá. E é essa. E é essa. Peraí, ó. A livraria é essa aqui, ó. É o que tem os livros. Bem grandes. Não, aqui, ó. Não, a livraria é isso aqui, ó, gente. No cantinho aqui, ó. Olha o prédio. É, a livraria tá aqui, ó. No prédio. Tá. Tá. A livraria é essa do cantinho direito, que tem o desenho dos livros. O banco, o banco, o banco é esse aqui, ó. O banco aqui, ó. Onde tem o desenho dos dinheirinhos. E o parque é bem no cantinho aqui, ó. O parque é aqui, assim. É, o... O povo tá lendo o livro no parque. O parque é esse aqui tudo. E o banco tá aqui. Não sei. Não tem bookstore, tem library. A diferença de bookstore pra library é que na bookstore eles vendem livros. E na library é onde o pessoal vai pra pegar emprestado, ler, fazer pesquisas. Esse aqui é library. Mandei no grupo o link do Meet pra quem não tá conseguindo acessar pelo YouTube. Tá. A livraria... Ó, a livraria... Só olhar aqui, ó. Onde tá o desenho de um monte de livro? Olha aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Aqui é a livraria. Peraí, calma. Vamos por vez. Fala, Davi. Mas conseguiu tirar? Ah, tá. Bebem. É. Podemos corrigir aqui qual está onde? Podemos? Já colaram todos os adesivos. Um. O quê? Ó, vamos aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Lá nos adesivos, nós temos... Eu vou começar na ordem aqui. Hello. Pra quem chegou agora. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Nós temos lá... Vou começar aqui, ó. Nós colamos aqui, ó. Nessa aqui, o adesivo escrito... Seahorse Bakery. Seahorse Bakery. Significa como se fosse padaria do cavalo marinho. Seahorse Bakery. Aí, aqui, nesse, nós colocamos Coral Supermarket. O supermercado do coral. Coral Supermarket. Aí, lembrando, quando uma coisa está do lado da outra, eu falo aqui, ó. The supermarket is next to the bakery. Então, eu estou falando que o supermarket está do lado da bakery. Então, ó. Next to do lado. Agora, ele está aqui. Aqui, nós colocamos o Starfish Library. Né? Que é a biblioteca da estrela do mar. O Starfish Library. Aí, ela está across from the supermarket. Ela está em frente, ó. Across from. Tá vendo? Ele está em frente. Across from. Aí, aqui, nós colocamos o sticker do Fish Bank. Que é o Banco do Peixe. Fish Bank. Aí, aqui no meio, ó. É o parque. É o Jellyfish Park. Parque da Água Viva. E, no final aqui, o Shell Movie Theater. Que é o Cinema da Concha. Aí, o parque, ele está between, que é no meio, está between the movie theater and the bank. Então, o parque está no meio aqui, ó, do cinema e do banco. A library está across from the supermarket, que é em frente. E a bakery está next to the supermarket, que é do lado. Lembrando, next to do lado, across from de frente e between no meio. Então, ó, só revisando todos os nomes. Shell Movie Theater, ficou aqui. Jellyfish Park, aqui. Fish Bank, aqui. Deixa eu ver qual mais. Coral Supermarket, aqui. Starfish Library, aqui. E Seahorse Bakery, aqui. Ficou dessa forma o nosso. Aí, pode falar. Ah, tá, não. Tudo bem. Tranquilo. Tudo bem. Agora, nessa outra página aqui, ó, vocês vão pensar e colorir, né? Uma city under the sea. Uma cidade abaixo do mar. Tá vendo que aqui estão as ondinhas aqui em cima? Você vai colorir como se ela estivesse abaixo do mar. Aí, você pode desenhar peixe, sereia, baleia, tubarão. Você pode desenhar um barquinho passando aqui em cima, ó, do mar também. Então, você vai colorir isso aqui como se... Pode fazer uma lancha. Então, você vai fazer aqui, ó, como se fosse uma cidade abaixo do mar. Você vai colorir aí. Eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem isso aí, tá? Uhum, tem mesmo. Tem aqueles carrinhos do Bob Esponja. Pode fazer. Pode fazer como se fosse a cidade do Bob Esponja. Tem muita coisa, jeito de fazer. Oi, pode falar, Arthur. Pode. 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 Pode fazer também igual daquele... Da sereia lá, da pequena sereia. Dá pra fazer igual... Dá pra fazer de muitas formas. De várias formas. Isso mesmo. Assim mesmo. É na página 30, tá? Pode fazer aí. Aí, você pode passar um azul clarinho, assim, ó, no fundo, aqui na frente, como se estivesse dentro d'água. Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Ok. Vou dar alguns minutos. Under the C. Under the C. Coloca como título e pode fazer no caderno. Ótimo. Bom demais. É, no círculo. É como se fosse um lugar central, assim, da cidade. Você pode desenhar, por exemplo, alguns peixes ou alguma criatura do mar ali. Você pode desenhar, por exemplo, algum peixe. Igual no Bob Esponja, os peixes andam naqueles carrinhos que tem aquela rodinha parecendo de pedalinho. Pode desenhar também. Você pode usar a sua imaginação pra desenhar nessa parte aí. Lembra? Lembro, sim. Oi. Ah. Ok. Tá. Ok. Pode ir fazendo aí com calma. Ótimo. Pode fazer o Aquaman também. Muito bom. É verdade. É daquela coisa mesmo. Oi. 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 Pode fazer. Pode fazer. Não, de jeito nenhum Estamos em aula Pode, pode pesquisar Você pode pesquisar alguns desenhos Para você ter ideia também do que fazer Aqui, aí É, nessa bolinha É como se fosse uma praça Alguma coisa assim Você pode desenhar carros Pode desenhar os bichinhos passando Então fica do jeito que você achar que fica melhor Não pode Nós estamos em aula Ok Ok Então não pega, não encosta nele Pode desenhar tubarão Pode desenhar tubarão Eu não ouvi o final Porque tem gente que Pessoal Espera aí, deixa eu desativar o som dos outros Porque não estão deixando eu te ouvir Pode falar É o tubarão fazendo o que que você disse? É Ah, pode Pode, pode sim Tá Tá Pode. Pode. Tá. Ah, tá vendo, tá vendo. Ótimo. Tá bom. 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 Pode. Pode mostrar. Ah, tô vendo. Eu vi. Levanta só mais um pouquinho. Isso, isso mesmo, eu vi. Ótimo. Hum. Uhum. Sei. Hum. 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 Ok. Terminaram? Finish. Só esperando mais para vocês terminarem aí. Tá. Uhum. Uhum. Já vi o quê? Que fica igual gigante? Ah, já, já vi. Uhum. Uhum. Oi? Daqui a pouquinho. Tá. 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 É. Pode falar, Davi. Você se ligou ele sem querer? Uhum. Pode. Ótimo, tô vendo. Muito bom. Very good. Very good. Tô vendo, tô vendo. Vê, vê. Tá. Tá. Pronto, podemos ir para a próxima página, então? Finish. Dois minutinhos, a gente vai para o próximo. Pronto. Pronto. Então, pronto, ó. Deixa eu ir. A gente tem que ir para o próximo, senão a gente fica muito tempo aqui. Não, já deu tempo. Já deu tempo. Pronto. Então... Dois minutinhos, a gente começa essa próxima página. Pronto. 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 Ok. 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 Pode, pode mostrar. É, tem algumas pessoas faltando. Ah, tô vendo. O Bob Esponja, a casinha dele, vi sim. É verdade, verdade. Tá faltando alguns. Uhum. Tá. 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 Vamos lá. Pronto, então vamos aqui para a próxima página. Deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos aqui para a próxima página. Nessa aqui, nessa página aqui, nós vamos colocar... Nessa aqui, nós vamos colocar em ordem a palavra. Tem quatro palavrinhas aí, que elas estão embaralhadas, elas estão misturadas. Então, é bem facinho. É só você tentar entender quais são as que nós estamos aprendendo e colocar em ordem. Aí, na parte de baixo, tem como se fosse uma pequena cidade. E está escrito aqui, across from, que é em frente, between, no meio e next to, do lado. Se você quiser anotar aí no seu livro de lápis, em cima, assim, em frente, no meio, do lado. Para você saber, para você depois, quando for estudar, não esquecer. Então, tem escrito aí. Aí, você vai responder como. Olha como estão as frases aqui embaixo. The movie theater e supermarket. Então, estão os dois. Movie theater e supermarket no nome. Então, você vai procurar os dois aqui. Library, school, supermarket, bank, movie theater. Então, movie theater está na frente do supermarket. Movie theater, supermarket. Então, você vai escrever qual que significa em frente aqui em inglês. Aí, na dois, ó. School, supermarket e library. São três coisas agora, ó. Aí, você vai procurar. Está aqui a school, está aqui o supermarket e a library. Então, a school está onde? Está no meio. Então, você vai procurar qual palavra significa no meio e escrever aqui. Então, você vai fazer dessa forma essa página. As três palavras estão aqui em cima. Across, from, between e next. Across, from é em frente. Between, no meio. E next, to, do lado. E as de cima, você vai desembaralhar as letras da palavra para formar uma palavra que nós estamos aprendendo. Ok? Ok? B2Win no meio. B2Win no meio. Pode, pode começar a fazer. A CES, você não entendeu? Você vai... A CES tem as letras aí de algumas palavras que nós aprendemos hoje. Você vai desembaralhar ela. Ela está toda misturada às letras. Você vai ver qual letra que tem aí para ver qual palavra você vai formar. Aí, você pode olhar também, contar quantas letras tem. Aí, depois, você pode voltar lá na página que você colou as plaquinhas para ver qual... Do lado, next to. Isso mesmo. Fala, Davi. Next to. Do lado. Next to, do lado. Isso. B2Win. B2Win é no meio. B2Win é no meio. A CES é em frente. B2Win no meio. Next to, do lado. B2Win. 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 Só esperar mais um pouquinho para o pessoal terminar. B2Win. 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 Tá, vou explicar de novo. A... 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 A number... Deixa eu só falar aqui. A number six. Você vai colocar as palavras, as letras na ordem para formar as palavras que estão aí. Então, tem algumas palavras que aprendemos hoje. Tem quatro palavrinhas aí. E você vai colocar na ordem. Aí, a number seven. vendo? Você vai ler a frase que está lá embaixo, ó, um, dois, três e quatro. Aí, por exemplo, está escrito movie theater e supermarket na primeira frase. Aí você tem que olhar lá no desenho onde está o movie theater e onde está o supermarket. E vai completar a frase usando across from, se ele estiver em frente, beat in se estiver no meio e next se estiver do lado. Aí você pode anotar aí em português, de lápis, em cima desse across from, né, você anota em frente, beat in, o meio e next to do lado para você lembrar e não esquecer. Oi. Finish, ok, very good. Só esperar mais gente... Eu acabei de explicar, eu acabei de explicar, expliquei três vezes seguidas. No seis, vocês vão desembaralhar as letras e formar a palavra e no sete você vai usar o across from, que é em frente, beat in, que é no meio e o next to, que é do lado, para completar de acordo com a frase que está aí. Você vai ver a frase e vai completar usando a imagem. Porque, por exemplo, nessa primeira aqui, está falando do movie theater e do supermarket. Aí você procura o movie theater e o supermarket e vê se eles estão em frente, no meio ou do lado um do outro. Então você vai ter que ir olhando um por um para completar. Oi. E não, eu vou falar outra coisa ainda antes, para vocês. Eu acabei de responder essa pergunta. Não, eu vou falar outra coisa ainda antes. Você vai estar aqui, eu vou falar outra coisa, mas... Tchau. Só esperar mais pessoas terminarem. Número 2 da 7. Ué, olha as letras que estão usando aí e olha lá onde você colou os adesivos na cidade. Vê se tem alguma loja daquelas que tem o nome, que tem alguma dessas letras. Letra K, letra Y, letra B. Dá uma olhada lá. Achou? Ótimo. Ok. 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 Tchau. Tá, então vamos corrigir, então, essa parte aqui. Ah, antes de corrigir, né, antes da gente corrigir, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu esqueci de mostrar aqui, ó, eu passei pra outra tarefa. Tem a pergunta aqui do nosso capítulo, né, que ela fala assim, are there underwater cities? Tá perguntando se existem cidades abaixo d'água. Are there underwater cities? Vocês acham que yes ou que no? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó, tá vendo que tem esse QR Code aqui, né, Alguns celulares, basta você apontar a câmera pra aí que ele abre pra você, tem outros que tem que baixar um aplicativo, né, que chama QR Code. Aí você precisa, ou o aplicativo ou só a câmera mesmo. O meu celular, só com a câmera, ele já abre, mas outros celulares não fazem isso. Então, aí tem que baixar um aplicativo, né, o nome do aplicativo. É, o meu também é sensacional, o meu também faz. Tem um aplicativo que chama QR Code, ele é assim, ó, que se escreve. Aí vocês conseguem... É, isso. Agora deixa eu só mostrar aqui pra vocês se existem ou não cidades embaixo d'água. Olha aqui, ó. Are there underwater cities? Será que existe? Quem acha que yes diz aí, quem acha que no diz aí. No, yes. Tá, então já já nós vamos ver. Então já já nós vamos ver. Pera aí, deixa eu só organizar aqui o negócio. Pronto. Pronto. Agora aqui, ó. Are there underwater cities? Alguns disseram que yes, outros disseram que não. Então vou dar play aqui, vou clicar aqui pra gente ver a nossa resposta, ó. Are there underwater city? Olha esse lugar aqui. Prestem atenção. O nome desse lugar é The Manta Resort. Ele fica na ilha de Pemba, na Tanzânia. Então ele fica na Tanzânia, esse resort. É um resort que fica under the water. Ele fica embaixo d'água. Olha aqui o vídeo. Você entra pra dentro d'água e o seu quarto é dentro do mar. Olha lá, os peixes passando. Se você... Não, ele entra como se fosse... Ele vem de cima, é como se fosse de escada. Eu não tô entendendo nada, gente. Vocês estão todos falando ao mesmo tempo. Então, todos... Ó, deixa eu compartilhar com vocês a imagem, ó. Esse... Ó, eu tô anotando aqui no cantinho o nome... Eu vou tirar daqui do Meet, quem tá conversando sem parar. Eu vou... Eu vou compartilhar o áudio aqui. O áudio não. Já já eu vou mostrar pra vocês um por um do que mostrar aqui. Daqui a pouquinho eu mostro mais fotos desse resort pra vocês. Vamos para o próximo. Ó, Musa Underwater Museu. Ó, Cancun, México. Tem um museu debaixo d'água lá no México. Tem um museu debaixo d'água lá no México. Não, é porque tá dentro d'água, né? Deixa eu dar play aqui, ó. Esse é um museu. É porque tem várias estátuas. Depois... É, os corais vão colando nos lugares. Agora, olha o próximo. Agora, esse restaurante fica lá nas Ilhas Maldivas. Né? Esse restaurante fica lá nas Ilhas Maldivas. É um restaurante também debaixo d'água. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, deixa eu dar play aqui. Eu tô vendo. Viu? Agora vamos ver o próximo. Pode perguntar. Aí, Davi. Eles descem. É como se fosse uma... Uma... É igual uma casa debaixo da terra. Tipo, tem escadas que descem. Então, tem em cima da água, tem um lugar e eles descem pra dentro dela. É como se fosse num túnel dentro da água. Agora, olha esse aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, pessoal. Agora, olha esse aqui. Fica na Áustria. Na Áustria. Se chama Green Lake. O Lago Verde. Olha, tá vendo? É como se fosse um parque debaixo d'água. Olha lá. Um parque aí. Não, não vi, não. Vou dar play nesse aqui, ó, agora. Ó, olha esse. Um navio debaixo d'água. Underwater sheep. Yes. É, um navio. Não sei se é pirata, não. Um navio. Eu não vi, não. Então, vamos aqui, ó. Agora, olha esse aqui. Eu já fui numa caverna debaixo d'água. Assim, eu já fui. Assim, eu já fui. Vai, como? Entrando. É, assim, eu já fui. Perto de Brasília tem uma. Sim, perto de Brasília tem uma. Aí, agora a pergunta. Mas, there are underwater cities? Será que existe cidades embaixo d'água? Aí, ele deixa a pergunta. Nós vamos responder essa pergunta depois, não hoje. Ele mostrou várias coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nas imagens do Google, os lugares que nós vimos aqui. Ó, aquele resort. Olha como ele é. O Davi perguntou. Como que desce? Olha como que é. Na parte de cima, tem a casinha, tá vendo? A parte de cima tem como se fosse uma casinha. A pessoa chega aqui de barco. Aí, ela desce como se fosse numa escadinha lá para dentro, ó. Para aquele quarto. Aí, a pessoa fica deitada lá, ó. Vendo os peixes passando. Tá vendo? Olha aqui. Aquilo ali é o quarto, ó. E a pessoa está de cá. E olha onde que fica. No meio do nada, ó. Tá vendo? É, o vidro tem que ser bem forte. Então, olha aqui, ó. Olha como que é lá. O vidro tem que ser forte para resistir. Isso. Então, olha aqui, ó. A pessoa lá dentro do quarto, nadando. E aqui de fora, a outra vendo. Então, ó. Tem hotéis, assim. Aí, tá vendo que tem uns fios segurando? Isso. Então, tem vários. Agora, vamos ver o próximo. Que era... O próximo foi o museu. O próximo foi o museu. Ó, deixa eu colocar aqui o do museu. Olha o jeito que... Olha o tanto de coisa que tem naquele museu. Tem bichinhos, tem carros. Tem estátuas de pessoas lanchando. Tem pessoas fazendo circo. Isso tudo é dentro do museu debaixo d'água. É porque lá tinha muita coisa. Aí, elas... Aí, a água tomou o lugar. Aí, depois, eles começaram a levar outras estátuas para lá. Para o pessoal mergulhar. Aí, eles colocavam estátuas, carros. Né? Várias coisas interessantes para as pessoas irem e visitarem. Tá vendo? Hum. Não, isso é estátua. De pedra. Isso não é pessoa, não. É, pedra, isso. Não, né, pessoa, não. Aí, olha aí, ó. Fica várias... Aí, os corais vão fazendo coisas em cima. Os peixes vão fazendo casinhas. Então, tem várias coisas assim, ó. Tá vendo? Vai enchendo de coral e peixe. Tá vendo? É um fusquinha. É antigo, sim. Isso é antigo. Aí, agora vamos ver. Isso tudo é de verdade. Agora, vamos ver o restaurante. Olha como é o restaurante, ó. Quem perguntou, como que faz para entrar? Aqui, ó. Você chega por cima no restaurante. Tá vendo? Ele fica em cima da água, ó. Aí, ele desce para uma escadinha e vai parar aqui dentro, ó. Não, tá quebrado, não. É guardanapo. Aí, olha aqui, ó. Tá vendo? Você chega assim, ó. Você chega andando, tá vendo? Você chega andando nele. Aí, o restaurante fica nessa parte ali de baixo, ó. A pessoa chegando... É, esse aí deve ser muito caro. Aí, você tá lá almoçando, os tubarões passando ali em cima, ó. Querendo um pedacinho da sua comida. Tá? Divide comigo. Aí, o vidro tem que ser bem forte, né? Se não... O vidro tem que ser bem forte. Então, aí, ó. Eles vão... É... Tem vários vídeos. Tem muitas coisas disso. Ó, o pessoal lá almoçando, jantando, os tubarões. Olha o tanto de peixe que passa. Tanto de bicho que tem. Não, lá dentro é seco. Lá dentro é fechadinho. Aí, aqui, ó. Olhando... Aqui, olhando por cima, ó. O pessoal vem. Aí, ele desce por escada. E eles almoçam aqui, jantam ali. E os peixes passando aqui em volta. Não, gente. Não olha. A pessoa vem andando aqui, ó. Por fora. Passa aqui dentro. Aí, quando ela chega aqui, tem uma escada que leva ela pra esse lugar, ó. É... Aí, não molha. É tudo seco. Aí, agora, vamos... Isso. Não, não molha, gente. Tá dentro d'água. Não tem como molhar. É porque o prato é torto mesmo. Aí, olha aqui. Agora, aquele parque debaixo d'água. Olha aqui. A árvore debaixo d'água. Com o tempo, né? Elas vão desgastando e morrem. Mas só que como ela tá a parte de cima, fora d'água, né? Ela sobrevive muito tempo. Olha aqui, ó. Tem como se fosse pontezinhas, né? Dentro d'água. Tem os bancos. Olha aqui, ó. O banco é dentro d'água. É porque era um parque. Aí, ele foi alagado. Aí, ele ficou dentro d'água lá, ó. Você anda nesse parque, né? Vê as árvores, passeia. Igual aquele parque dos peixes que nós vimos lá no nosso livro. Tá vendo? Aqui, ó. A árvore... Aqui, ó. Lembra? Viu aquela árvore que tava lá dentro d'água? Aqui, ela saindo pra fora. Tá vendo? De dentro... Aqui, ó. De dentro d'água, eles veem várias partes da árvore. E a árvore também sai em algumas outras. Não, ela já tinha nascido. Aí, depois que alagou. Aí, agora, aquele do barco que vocês estavam vendo, ó. Olha, aquele do barco. Aqui, ele ficou dentro d'água. Tá vendo? Era um barco... Era um barco bem grande, né? Um barco de verdade. Aí, ele afundou e ficou ali. Aí, os mergulhadores vão pra ver, né? Pra explorar. Pode, pode entrar. Aí, ó. Pessoal vai todo lá. E agora, por último, a caverna. O titanique existe lá, sim. Mas só que o titanique tá tão fundo e é tão frio que não dá pra pessoa entrar. Aí, tem que ir de submarino. O titanique é o navio que afundou. Tem história, tem um filme. Aí, olha aqui, ó. Esse aqui é um lago. É uma caverna, né? É que... Que luz? Isso aqui? É claridade do céu, que tem lugares que tem furos no teto pra entrar a luz. Aí, aqui, ó. Tem um lago dentro da caverna. Tem um lago dentro da caverna. E é azulzinho a água, né? Transparente. No que eu fui, era assim também. Ahn. Não, isso aqui não é construído por pessoas, tá? Isso aqui ninguém construiu. Isso aqui já foi... A caverna, ela já existiu. Já os outros também, por exemplo, aquele do restaurante. Eles constroem o restaurante fora da água, aquela parte que afunda. Depois, eles levam ele pra dentro da água e prendem ele lá. Aí, eles veem se tá tudo funcionando. Eles precisam de engenheiros, né? O pessoal que... Pra ver se a água não vai estragar, se não vai fazer. Então, precisa de estudar bastante pra eles conseguirem fazer isso, tá? Não, não tinha uma das cavernas lá, não. Então, deixa eu voltar aqui pro nosso livro. Ah, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Nós separamos as coisas da página 145 e 147. Olha aí no de vocês, vê se tá aí. 145 e 147. Não, tá aí as coisas todas. Tá, então eu vou explicar pra vocês antes de acabar a aula. Falta 15 minutinhos, porque como a gente não faz intervalo, a gente termina no 40 e 45. Ó, deixa eu mostrar aqui. Nós temos aqui, ó, essas imagens, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui e essa aqui. Na página 145 e 147. Isso aqui é como se fosse um jogo, é um jogo da memória pra vocês estudarem, é pra estudar de verdade, estudar o nome das profissões do último capítulo que nós estudamos. Você pode destacar, se você quiser cortar a página inteira, passar a tesoura assim, ó, e remover tudo, você pode. Deixa eu explicar primeiro, porque senão eu tô explicando e vocês tão mexendo aí no livro. Aí eu acabo de terminar de explicar e a pessoa pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Então, prestem atenção primeiro, pra depois vocês fazerem. Então, ó, primeiro vamos ouvir. Nós temos aqui, ó, as profissões. E tem sempre um homem e uma mulher em cada profissão. Ó, doctor, doctor. Vet, vet. Ou então, veterinary. Ó, dancer, o homem. Dancer, a mulher. Astronaut, o homem. Astronaut, a mulher. Aí aqui, ó, o atlete. Atlete. Aí, depois nós temos aqui, do outro lado, ó, firefighter, firefighter. Então, nós temos aqui as profissões. Vocês vão destacar, aí você vai misturá-los, né, tudo mais. E depois que vocês destacarem, depois que vocês misturarem um ao outro, né, você vai olhar e vai falar os nomes, vai fazer um jogo da memória. Aí, quando você fizer o jogo da memória, você vai, você vai, assim que você terminar o jogo da memória, você vai, por exemplo, você tira isso, né, aí você olha. Pilot, encontra outro Pilot. Vet, encontra outro Vet. Então, você tem que ir de um a um tentando encontrá-los, tá? páginas 145 e 147. Nós vamos corrigir ela agora. Eu vou corrigir aqui essa atividade. Ó, vamos corrigir aqui a página 31, aí a gente encerra, né, porque você, aí já vai dar o nosso horário, aí vocês terminam de destacar isso aí, tá? Então, ó, qual palavra, para de destacar isso aí, e ajudem aqui para a gente fazer essa correção. Ó, qual é a palavra número um aqui? Em inglês, qual que é em inglês? Library, library. A palavra number two aqui. Hum, qual que é? Olha aí no livro de vocês. O que vocês responderam? Bakery. Aí, agora nessa number three. Bank, very good. E na number four? Movie theater. Movie theater. Aí, agora aqui no complete. Agora no complete. Como que ficou ali o complete? O primeiro, across from. Leia direitinho o que vocês estão falando. Vocês estão falando uma coisa totalmente diferente. A cross. Olha o que está escrito. A cross from. Isso. Parecida a palavra do motocross. Ó, movie theater e supermarket. Ele está across from, porque está um na frente do outro. Aí aqui, ó. School, supermarket e library. O que que é a school? A school está onde? Não, ó. School, supermarket e library. A school está onde? No meio. Então, é between. Between. Aí, aqui é o parque e a bakery. Ó, o parque e a bakery. Eles estão o quê? E qual palavra é do lado? Qual palavra é para do lado? Next to. Very good. Next to. E a última? Bakery e a school. Ó, bakery e a school. Qual que é em frente? Across from. Então, a number one ficou across from, porque é em frente. A number two, between, porque é no meio. A number three ficou next to, porque é do lado. E a number four ficou across from, porque é em frente. Across, between, next e across. Ficou assim. Across from, between, next to e across from. Aí, então, vamos encerrar a nossa aula. Né, vamos encerrar. O que, Milena? Fazer o quê? Nós fizemos a 31. Aí, vocês vão terminar de destacar aí essas coisas, né, terminando de destacar aí. Aí, esses, esses, esses negócios que vocês estão destacando, você vai usar pra você brincar, né? Fazer um jogo do jogo da memória, pra encontrar os pares da profissão. E quando você encontrar, você tem que falar a profissão. Doctor, firefighter, vet. Aí, se você não lembrar, você pode olhar lá no livro onde tá escrito as profissões, ok? Então, eu vou encerrando a nossa aula por aqui, né, vocês estão terminando de destacar aí, depois vão fazer o jogo pra estudar. Então, bye, bye. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bye, bye. Até a próxima aula. Bye, bye. Tchau.